Sejam bem-vindos à Sinal TV. Estamos em estúdio para a entrevista com o presidente da Comissão Política da Conselha do Partido Socialista de Chaves, Nuno Vaz, e candidato à Câmara Municipal de Chaves às próximas eleições autárquicas de 2017, depois da sua candidatura ter sido aprovada por unanimidade, em reunião da mesma Comissão Política da Conselha do PS, e que foi alargada então a todos os militantes do PS. Ora, Nuno Vaz tem 47 anos, é natural da freguesia de Travancas, no Conselho de Chaves, é casado e tem um filho. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tem uma pós-graduação em Direito do Ordenamento do Urbanismo e do Ambiente também pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e ainda uma pós-graduação em Gestão Autárquica pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Nuno Vaz, seja bem-vindo então aos estúdios da Sinal TV. Muito bom dia, Carolina. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder partilhar com vocês aquilo que é o nosso projeto para a cidade e para o Conselho e é um prazer estar aqui. Muito bem. Então faz agora em dezembro que assumiu então esta Comissão Política do Partido Socialista de Chaves e então após então esses três anos candidata-se à Câmara Municipal de Chaves. Porquê esta candidatura e porquê então este dilema do todos somos por Chaves? Ou não? Peço desculpa, todos somos Chaves. É assim. Peço desculpa. De facto, eu assumi há três anos, vai fazer três anos a Comissão Política do Partido Socialista. Tem sido um processo de construção de ideias, de construção de projetos, de construção de equipas. Tem sido também um tempo de conhecimento mais em pormenora daquilo que são os problemas e as dificuldades e os constrangimentos da cidade do Conselho e portanto neste momento nós e eu em particular estamos em condições de poder assumir uma candidatura à Câmara Municipal e esta decisão é uma decisão que sobretudo nasce do sentimento de uma necessidade imperiosa emergente de que a nossa cidade e o nosso Conselho precisam de nova gente, nova energia, de uma nova corrente que seja capaz de mudar a estagnação que se abateu sobre esta cidade e sobre este Conselho e esta é não só uma candidatura, digamos, política de um partido, mas é sobretudo uma candidatura que nasce muito da vontade cidadã, da vontade interior de querer mudar esta cidade e este Conselho porque eu sou de Chaves, sempre morei em Chaves, quero continuar a morar em Chaves e quero que o meu filho e que os meus netos e que os meus sobrinhos e que as pessoas que eu conheço, mas todos os cidadãos em geral, achem e tenham a certeza que Chaves é o melhor sítio para se morar e é o melhor sítio para se constituir a vida e fazer aqui os seus negócios e ter aqui os seus empregos. Então e quais serão as principais linhas de orientação da sua candidatura à Câmara Municipal de Chaves? Nós, eu tenho certeza cada vez mais firme de que nós só conseguiremos mudar o panorama atuar, mudar aquilo que tem sido este continuar de degradação da imagem, da autoestima, porque sabe, eu acho que hoje o que nós temos primeiro que mudar é o que está cá dentro, nós temos que acreditar em nós, nós temos que ser capazes, todos, em conjunto, em conjunto coletivo, de ter a certeza absoluta que Chaves, a sua terra, o seu conselho, a sua aldeia tem futuro e merece ter futuro e essa decisão é uma decisão que sai de dentro de nós. Se nós acreditarmos verdadeiramente em nós, nós deixamos de lado as lambestices, deixamos de lado a crítica do outro e começamos a trilhar caminho, a avançar caminho, a encontrar soluções. E, portanto, dito isto, e que isto é quase algo que sai de dentro com uma grande força, porque acho que há uma revolta muito grande hoje nos cidadãos todos, porque acham, não se identificam com a cidade, não se identificam com o conselho, porque acham que perdeu a importância, perdeu a relevância, que a cidade está a ficar envelhecida, que o conselho está a perder população e, portanto, nós temos que responder a esses problemas. E esses problemas chamam-se pessoas, demografia, falta de população, sobretudo pela população mais jovem e, ao mesmo tempo, também tem a ver com a falta de oportunidades, falta de emprego, falta de atividades económicas. Se nós respondermos a estes dois problemas, nós com certeza conseguimos encontrar um futuro sorridente para este conselho e para esta cidade. E nós temos que, de identificados os problemas, temos que encontrar as soluções. E as soluções terão que ser sempre um mix de soluções que respondam aos problemas de perda da população, ao mesmo tempo que respondemos ao problema de falta de oportunidades para os jovens. Porque todos nós sabemos, de uma forma mais próxima ou de uma forma menos próxima, que perdemos os nossos jovens. Os que emigraram, formamos muitos jovens e eles emigraram para a Inglaterra, para a Suíça, para a França, para a Espanha, foram para as cidades grandes. E uma cidade que não consegue atrair e manter os seus jovens não tem futuro. Uma cidade que não tem jovens não tem futuro. Um conselho que não consegue fixar os seus jovens não tem futuro. E, portanto, nós temos que atacar, combater aquilo que é um problema. Neste momento, a perda da população é o cancro. Nós temos que direcionar todas as energias, todas as nossas capacidades, todos os nossos recursos financeiros, de capacidades e de competências, de combate à perda da população, evitar que os nossos jovens possam sair desta cidade, deste conselho e, ao mesmo tempo, criar essas oportunidades. Naturalmente, essas oportunidades não são criadas com emprego público, têm que ser criadas com emprego não público, porque só aí é que teremos um futuro sustentável. Então, quais são as suas áreas prioritárias de investimento para inverter esse tal Êxodo do Conselho Flaviense? Eu sei que, efetivamente, é muito importante nós termos respostas de conforto à população. Temos que ter estradas em condições, jardins e belezados, temos que ter saneamento em condições e, com preço de água, taxas adequadas, temos que ter… isso tudo é absolutamente essencial. Mas o mais importante de tudo isso é fixar as pessoas e criar o emprego. E isso é tarefa também da autarquia, também do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara deve ser o primeiro, o mais ativo, o mais diligente, responsável no sentido de conseguir criar e captar investimento para o Conselho. A Câmara Municipal deve estar sempre focada, de manhã à noite, todos os dias, numa coisa essencial. É conseguir atrair para o seu Conselho mais atividades, mais empresas, mais oportunidades. Porque se conseguir 100, 200, 300, 400, 500 empregos ou 600 ou 700 no mandato, com certeza que estará a dar um contributo decisivo para a fixação dos jovens neste território. E é aqui que o futuro se desenha. Naturalmente que nós temos que fazer esse investimento naquilo que nós fazemos melhor, naquilo que nós temos diferenciado, naquilo que nós temos diferente, naquilo que já os outros reconhecem que nós temos valor e competência. É aí que nós temos que investir. E nós temos que investir decisivamente no turismo, no normalismo, mas também investir numa área que nunca foi investida, na agricultura e na floresta, na agroturismo, nós temos que também investir nos produtos locais, mas investir de forma decisiva e não embregonhada, não apenas com certamentos e com feiras, mas investir com inovação. Trazer para cá a universidade, trazer para cá conhecimento que possa dar inovação em produtos inovadores e que esses, por sua vez, possam também gerar novas atividades que possam atrair jovens, jovens qualificados, que possam aqui criar o seu posto de trabalho, a sua empresa. Porque hoje, com este mundo global, com estas soluções digitais, é possível criar oportunidades para jovens fazendo produtos, criando serviços que podem ser transacionados no mundo todo. Falamos de investimento. Então, quais são os recursos, ou que recursos se irá valer para fazer esses tais investimentos, uma vez que é conhecida a situação financeira do município, não é? Nós temos, antes de mais, fazer aqui um parênteses. Nós sabemos a situação financeira que o município atravessa e isso é um problema. Isso é um fardo. Isso é um encargo. E também é um encargo porque nós temos a sensação que são desbaratados, são desperdiçados, milhares e milhares e milhares de euros todos os anos. Se nós pensarmos que num mandato de quatro anos a Câmara de Chaves terá gasto mais de três ou quatro milhões de euros são juros, juros comerciais e juros bancários, o que é que nós não faríamos com quatro milhões de euros? O que é que nós não faríamos? E é dinheiro desperdiçado. Dizemos assim, ah, mas foi fundamental para fazer um investimento relevante. E eu digo, qual? Onde é que foi feito esse investimento? Onde é que foi se gasto esse dinheiro resultante em empréstimos bancários? Onde é que está essa mais vilia? Que emprego criou? Que recursos gerou? Que atratividade conseguiu? Eu não sei. E, portanto, com quatro milhões de euros tínhamos feito e faríamos muito, muito desse investimento tão necessário é fazer, que é necessário modernizar, requalificar, afirmar, desenvolver as termas, que tão necessário é apoiar o associativismo, a associação de produtores na área da agricultura, que é necessário olhar para o território como um todo e que temos um território vasto na área florestal, que tão necessário é nós valorizarmos o território em termos turísticos, seja no disposto da natureza, seja no turismo religioso. Mas é preciso fazer investimento. É preciso semear para colher, é verdade. Mas é preciso semear bem para colher bem. Porque quem semeia em terreno que não está fértil, que não está bem trabalhado, com certeza que não vai ter os produtos adequados. Portanto, nós temos primeiro que preparar o campo para depois fazer a sementeira. E essa sementeira é necessária a ser feita. Pergunta pelos recursos. Ainda assim, nós estamos a falar de um instrumento principal que anda na casa dos 40 milhões de euros. E eu sei, eu sei pela experiência que tenho, até pelas funções que desenvolvo, sou diretor financeiro de uma autarquia há muitos anos, que é possível gerar a disponibilidade, que é possível tornar os processos mais eficientes, se é possível libertar milhares e milhares de euros que estão a ser utilizados de forma inadequada ou mal utilizados, e utilizá-los, direcioná-los para aquilo que é absolutamente essencial. Também é importante fazer-se outra coisa, sabe? Porque se gente nova, com outra visão, com outra experiência, com outros conhecimentos, encontrará, conseguirá encontrar alguns recursos, eu dou-lhe só um ou dois, rapidamente. Para além desses processos de eficiência, a libertação de recursos internos, poupar naquilo que são os consumos relativamente ao funcionamento de uma autarquia, que não geram, eles próprios, grandes utilidades, há uma área que tem ainda a capacidade de crescimento. Como sabe, os municípios, e neste caso a Câmara de Chaves, têm duas fontes fundamentais para o orçamento municipal. Por um lado são as transferências do Estado, aquilo que são, que é o FEF, tem vindo a crescer, diga-se, o Estado tem vindo a transferir mais FEF para os municípios, e são os impostos sobre o liário, neste caso o IMI. E no IMI, o IMI, apesar de ter crescido, a receita do IMI, tem crescido muito nos últimos anos. Mas é importante também conseguir no IMI equidade. E nós temos que colocar a pagar, IMI, quem não paga até hoje. E aqui há muita gente que não paga até hoje. Por exemplo, a AIDP não paga muito o IMI, por exemplo, não sei se sabia, mas os fundos imobiliários não têm pago o IMI, e se calhar estamos a falar de muitos milhões de euros que podem ser tributados, que não são tributados, e é uma boa receita, se calhar milhares de euros que podem ser eventualmente identificados. E se este processo de colaboração entre a autarquia e a autoridade tributária puder ser conseguido, com certeza que estamos a falar de recursos que podem ser disponibilizados, recursos esses que não agredidem mais os bolsos dos flavienses, porque os flavienses têm sido atacados com impostos locais, as taxas, o aumento da água, o aumento do cenimento, o aumento do lixo, o próprio IMI, apesar das taxas serem mais baixas, aquilo que as pessoas pagam efetivamente por ano é mais alto, é mais elevado. Portanto, nós queremos encontrar esses recursos, mas sejam recursos que não sacrifiquem mais as famílias, nem sacrifiquem mais as empresas, mas sim que possam conseguir também a tal equidade e pôr a pagar quem não paga. Falámos também aí do investimento para a cidade. Já sabemos que somos um concílio envelhecido, estamos a perder população ativa, temos sido vítimas de algumas agressões severas, estamos a falar da perda de serviços, falamos do hospital que tem vindo a perder valência, do tribunal, no mesmo sentido. Como é que nós conseguimos, ou como é que o Nuno Vaz pretende inverter esta situação? Nós temos de ter uma outra visão para a cidade e para o concelho. Eu lamento dizer, mas acho que nos últimos anos os executivos municipais focaram muito, centraram muito a sua atenção apenas nos serviços. Alguém se convenceu aqui que Chaves e o Conselho, o futuro de Chaves e do Conselho, passavam exclusivamente pelos serviços, serviços públicos e privados. E essa é uma visão redutora e é uma visão que faliu. Não foi possível, não houve a clara evidência necessária para pensar Chaves como um todo. Chaves como uma multividência de atividades económicas capazes de poderem fazer os equilíbrios necessários. Porque quem faz monocultura na agricultura muitas vezes está condenado ao insucesso. E acho que o que aconteceu em Chaves foi também ter uma visão única, centrada nos serviços. E o que aconteceu foi, à medida que houve uma perda de serviços à Administração Central, consequentemente houve uma perda de serviços a nível privado. E, portanto, houve uma diminuição de capacidade de criação e de atração de emprego. E isto é hoje visível. Eu não estou a dizer com isto que não devamos continuar a exigir, até por razões de equidade e dignidade, que nós tenhamos serviços na área da Justiça qualificados. Temos que continuar a travar o combate no sentido de que, efetivamente, na Justiça, nós temos que ter justiça que seja igual para todos, que dignifique as pessoas. E, portanto, tem que estar presente no território e tem que dirimir os conflitos e fazer justiça junto das pessoas porque é aí que as pessoas a reconhecem. E, portanto, continuar o processo de qualificação da Justiça. Eu penso que o próprio Governo, através do Ministério da Justiça, tem tido esta visão e o que está a fazer é refazer, a desfazer o que de mal fez ontem o governo. Portanto, é trazer a Justiça próximo dos cidadãos e não centralizá-la longe, colocá-la longe dos cidadãos. É um bom sinal e nós esperamos que esse caminho continue a ser desenhado. Por outro lado, nós sabemos que na área da saúde tem sido uma área crítica e que tem havido um desinvestimento crescente na área da saúde. Sobretudo, quando fala na saúde, temos de falar de duas áreas distintas. Cuidados primários, centros de saúde, eu penso que aí temos uma boa cobertura e uma boa resposta com médios qualificados e com profissionais de saúde, com enfermeiros e com todos os profissionais de saúde qualificados e competentes e motivados. Estamos a falar da área diferenciada dos cuidados hospitalares, em que, de facto, têm havido alguns problemas. E, portanto, o que nós dizemos é que este Conselho, esta população, os flavienses merecem ter uma saúde idêntica à que têm os outros cidadãos do país. E, por isso, nós e eu, pessoalmente, estamos empenhados em que haja, efetivamente, um reforço daquilo que é a resposta em termos de saúde. Nós também somos daqueles que achamos que Chaves não pode ter um serviço de saúde central, não pode ter um hospital central, mas os flavienses merecem ter um conjunto alargado, uma carteira muito alargada de serviços de saúde. Ou seja, tem que ter todas as respostas, ou quase todas as respostas, no que diz respeito à consulta externa. E porquê? Porque, verdadeiramente, o que leva as pessoas a deslocarem-se de Chaves a outras cidades, desigualmente a unidades privadas, é, muitas vezes, a incapacidade de resposta nas várias especialidades, seja na cardiologia, seja na pediatria, seja na cardiologia, seja, enfim, na neurologia. É isto que leva as pessoas, num primeiro momento, para saírem de Chaves. Mas não acha que seria bom voltar-se a insistir na tal unidade local de saúde do Alto Tâmago, que já há algum tempo que se vem vindo a falar nisso e não há aposta? Sabe o que é que eu lhe digo sobre isso? Eu sempre tive um discurso que foi sempre o mesmo, que é, para mim não é importante o centro da decisão administrativa, para mim é importante a prestação de cuidados à população. A questão do modelo organizativo, se é um centro hospitalar, se é uma unidade local de saúde, a questão não é, para mim, irrelevante. Para mim, irrelevante é termos capacidade de disponibilizar serviços. O que nós precisamos hoje é de médicos. Do que todos nós hoje falamos é de médicos. Médicos e outros profissionais de saúde. O que nos falta a nós hoje são médicos. São expostas na área das várias especialidades médicas. E o que lhe pergunto é, então só pelo facto de nós mudarmos de unidade local de saúde, em vez de ser centro hospitalar, nós tínhamos capacidade de contratar? Acha que Chaves tinha mais capacidade de contratar em OLS do que no modelo em que está hoje? Eu acho que nós temos que fazer o caminho que está a ser começado pelo governo, que é, nós temos que dar incentivos à fixação de médicos nestes hospitais. Estamos à questão então da atratividade. À questão da atratividade. Exato, nós temos que, eu acho que nós, a Administração Central, o Ministério da Saúde, mas também a Autarquia, mas também a comunidade local, tem que ter a capacidade de atrair população. Se nós conseguirmos atrair jovens, jovens qualificados, nós também conseguiríamos atrair médicos. Se as pessoas olharem para a Chaves, para este Conselho, como um Conselho com futuro, como um Conselho que se quer desenvolver e como um Conselho que se quer transformar, então nós, se calhar, algum dos problemas que nós hoje vivemos, deixá-los viver. Se o Estado conseguir criar incentivo, condições para fixar médicos nos hospitais ditos de interior, como é, neste caso, a Unidade dos Espíritas de Chaves, com certeza que estará iniciado um caminho para fazer uma coisa que é fundamental, que é, nós temos que fazer um processo de rejuvenescimento das equipas médicas e de equipas também de enfermagem, das equipas de outras áreas de saúde. Porque nós só conseguimos que haja uma resposta estável, qualificada, se nós tivermos equipas estáveis, se nós tivermos médicos que fazem, que querem trabalhar aqui e querem fazer o seu futuro, desenhar o seu futuro profissional aqui. E, por isso, perdoem-me, eu sou daqueles que pensam que a diferença não está no modelo de gestão, mas está na capacidade de resposta às populações. E isso só se consegue com respostas. Eu posso fazer aqui uma confidência. Eu, nesta segunda-feira, tive uma reunião com o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Altâmega, de Trás-Montes, peço desculpa, e Altâmega. A reunião foi em Chaves. Eu acho que isso também é um ato simbólico. Portanto, foi em Chaves que foi feita essa reunião. E o que foi discutido foi, efetivamente, que plano têm de curto, que plano têm de médio prazo e que plano têm de longo prazo. Ou seja, quis perceber um bocadinho o que é que eles pensam, qual é a relevância, qual é a utilidade, e qual é o papel que a unidade de Chaves, o Hospitalar de Chaves, tem naquilo que é o Centro Hospitalar. E o que nós precisamos rapidamente fazer, e o compromisso que ele tem para cumprir é, nós temos em primeira mão, alargar a resposta ao nível das consultas externas. Ou seja, não é aceitável que nós tenhamos dois anos de espera para a cardiologia, não é aceitável que nós tenhamos 300 dias para a pediatria. Não é aceitável, não é aceitável. Portanto, o que nós precisávamos, eu desisto a brincar, desisto a brincar, nós precisamos de 10 ou 15 médicos em Chaves. Eu acredito que com 10 ou 15 médicos nesta unidade, a transformação iria ser absolutamente colossal, iria ser muito sentida para a população. Não, pois calhar precisaríamos de mais. É que quando as organizações crescem... A população que o hospital abrange, não é? Porque já percebeu que está a acontecer uma coisa, o que está a acontecer com o hospital é o que está a acontecer com o Conselho. Como o Conselho não atrai, como o Conselho não incentiva, as pessoas vão-se embora. Como se acha que a unidade hospitalar não consegue dar resposta, que não tem em algumas áreas a qualidade necessária, as pessoas já não o procuram e vão buscar outras respostas e vão para o privado e vão para o público, mas saem deste Conselho e desta cidade. E, portanto, o que nós queríamos... Era aquilo que lhe dizia há pouco. O que nós precisamos é de acreditar. O que nós precisamos é gerar confiança. O que nós precisamos fazer é acreditar que nós, nós, o todo, somos capazes. E daí, por isso é que o nosso lema é aquele que lhe dissemos, todos somos chaves. Porque se nós acreditarmos que nós todos somos capazes, é o primeiro passo para nós conseguirmos. Quem não acredita em si também não pode acreditar nos outros. Muito bem. Criticou muitas vezes em conferência de imprensa algumas obras desenvolvidas ao longo dos últimos anos de Executivo PST. Uma delas é o Museu das Termas Romanas, aquela obra que está em frente ao Tribunal, que inicialmente iria ser então um parque de estacionamento, mas depois daquele achado se transformou-se aquilo no Museu das Termas Romanas. Aquilo ainda não abriu. Há lá um problema de condensação. Como é que resolveria este problema? Qual é a sua opinião em relação a essa obra? Deixe-me que comece só por fazer uma nota de enquadramento. Nós acreditamos e eu acredito que uma das alavancas de desenvolvimento local e regional é o turismo. Mas é o turismo pensado, é um turismo concertado, é um turismo que atraia, que fixa. É um turismo pensado e é um turismo em que seja participado por todos os atores desta região do Altâmica, mas também uma ligação necessária e absolutamente decisiva com o Douro. Isto é preciso fazer essa ligação para que, de facto, tenha sustentabilidade e possa, efetivamente, gerar não só o emprego, mas também gerar, naturalmente, os fluxos financeiros absolutamente necessários para transformar as dinâmicas aqui da cidade do Conselho. E depois dizer-lhe que, com certeza, perante um achado arqueológico desta relevância, desta importância, desta singularidade, naturalmente que incumbe à Câmara Municipal preservá-lo, dignificá-lo, dá-lhe visibilidade e introduzi-lo naturalmente como um fator de atratividade e também como um dos elementos de afirmação do nosso turismo. Com certeza que sim. Agora, mais uma vez, estamos perante um recurso, um achado que tem uma singularidade e uma importância muito grande e eu acho que, sinceramente, o Executivo e os autores do projeto não estiveram à altura, não souberam dignificar o achado. O achado é importante, mas eu acho que a resposta, a nível da concepção do projeto, de todas as suas componentes, e quem decidiu também aprová-lo, neste caso, o Executivo Municipal, o Sr. Presidente da Câmara, não estiveram à altura, sinceramente. Não foram capazes, não foram competentes e não perceberam, efetivamente, o que tinha que ser feito. A pergunta que eu deixo é, então, há 12 mil anos atrás, os romanos conseguiram ter um balneário termal a funcionar com utilidade, coberto. E funcionava e não teria problemas desta natureza. Nós, hoje, 2 mil anos mais tarde, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento acumulado, avançamos por uma obra de milhões de euros e depois chegámos ao fim e damos conta que, afinal, há um problema de condensação. Eu pergunto, qualquer um de nós que toma banho, que se põe numa casa de banho, ao fim de 5 minutos liga a água quente, o que é que tem? Condensação. Então, quem concebeu um projeto fechado, uma solução fechada para um sítio em que brota água quente, o mais natural não seria que aquilo libertasse calor e que fizesse condensação? Eu fico verdadeiramente abismado e estive numa cerimónia pública, onde é que o próprio Sr. Presidente da Câmara e os arquitetos procuraram-nos explicar as razões para este problema e eu saí de lá pior do que eu achei. Porquê? Porque eu acho que aquilo foi de uma ignorância atroz, atroz de uma incompetência indescritível. Mas como é que resolveria esse problema? Deixo que lhe ligue também que aquilo tem dois problemas, na minha perspectiva. Eu acho que a própria solução arquitetónica, o próprio desenho que foi encontrado para aquele local não foi o mais adequado. Não respeitou o enquadramento, não respeitou a ponte, não respeitou os edifícios dos encoladentes, não respeitou o próprio edifício do Palácio de Justiça. Não foi... Perdoa-lhe que lhe diga, eu acho que aquilo está desalinhado, está desadequado. Não joga, não combina aquele edifício. Depois, do seu ponto de vista funcional, também tem muitos problemas, porque aquilo que pretendia ser uma praça, hoje as pessoas, intuitivamente as pessoas não vão para lá, não o sentem numa praça. Portanto, aquilo é uma cobertura, é algo que não atrai as pessoas, que não é um espaço que nunca será vivenciado. As pessoas nunca mais farão o que fariam antigamente. Aquela praça era uma praça que tinha pessoas, que tinha gente, que tinha vida, que tinha árvores, que tinha cor. E hoje não tem nada, aquilo não tem cor absolutamente nenhuma. Depois há outro problema. Estamos a falar de um problema de desenho, de arquitetura, um problema funcional. Agora, há um problema de utilização daquele espaço. Tem a ver com um problema de... Como é que se resolve hoje um problema? Alguém criou este problema. O problema não existia. Eu, durante muito tempo, achei que, porventura, este achado arqueológico podia até ter uma componente de ar livre. Uma componente fechada, uma componente de ar livre. Porque, sempre que nós visitamos cidades românicas, normalmente estão visitáveis e observáveis diretamente. Não estão dentro de uma redoma, não estão fechadas, não estão enclausuradas. Mas, enfim, mesmo enclausurada, e dito depois as questões sobre arquitetura, eu acho que nós temos que encontrar uma solução que seja uma solução técnica. E, como perceberá, sou homem da área do direito e também da área da economia. Mas, ainda assim, e não sendo a superiça da área, entendo que a solução deve ser uma solução. Uma solução natural. Ou seja, que não seja uma solução forçada. Que não seja uma solução que seja mais um encargo para a autarquia. E, se calhar, eu aconselhava a fazer algum estudo arqueológico. Algum estudo daquilo que era a história. E quais foram as soluções que os romanos fizeram para este edifício. E, se calhar, porque na altura eles não tinham os tratores. E não tinham capacidade de tirar e meter ar de forma mecânica. E, se calhar, era importante nós fazermos essa história, percebermos como rumamos o mesmo problema e nós fazemos o mesmo. Muito bem. Em conferência da imprensa, também, falo muitas vezes da forma como é que a autarquia, o Executivo Municipal, gere aquele que é o ex libris da cidade, aquele que é o motor da economia da cidade. E estamos a falar das termas de chaves. E, agora, posteriormente, com a inauguração do balneário pedagógico, sendo, então, as termas o motor da economia, e já que fala de falta de gestão correta, como é que vai trabalhar, então, estas termas de chaves, este ex libris deixado pelos romanos? Sabe, quando nós acreditamos muito em alguma coisa, nós somos consequentes. Nós não podemos dizer que acreditamos no turismo. Nós não podemos dizer que acreditamos no termalismo e depois fazer tudo ao contrário. Como é que há alguém que diz que acredita que um dos motores do movimento local, pela sua singularidade, pela sua importância, pela sua relevância económica, pela sua relevância simbólica, são as termas, e, a seguir, não fazemos nada em consequência, a seguir darmos os tiros nos pés. Como é possível alguém dizer que acredita no turismo e depois ter as termas um ano e meio fechadas, encerradas? Como é que é possível que alguém acredite muito nas termas e depois inaugure as termas de vidago e estejam encerradas? Verdadeiramente foram inauguradas só para a fotografia e nunca funcionaram bem até hoje. Termas, termas nunca funcionaram. Tudo que era a água da rede, as pessoas podiam tomar banho em vidago. Mas tudo que tem a ver com a água termal, nunca foi verdadeiramente usada porque tem problemas. E eu excuso-me de fazer mais considerações pela relevância que esta unidade tem em vidago. Mas nós não podemos só dizer que defendemos as termas, nós temos que ser coerentes, consistentes e verdadeiramente sermos nós, nós não podemos, ao mesmo tempo que dizemos que as termas são importantes, fazermos tudo para denegrir a sua imagem ou para lhe retirar a importância. E depois dizemos que as termas-chave são muito importantes. São. Então as termas-chave são importantes para a nossa economia local, para a nossa estima, para a nossa relevância, para a afirmação do nosso nome, para a afirmação do nosso território. E depois temos as termas encerradas. Planeamos mal, só por razões eleitorais e autárquicas, só para que não nos prejudiquem em termos eleitorais, como foi de 2013, programamos mal, iniciamos mais tarde, temos a obra durante um ano e meio, temos aquele equipamento durante um ano e meio encerrado, perdendo com isso muitos aquistas que foram naturalmente que se fidelizaram noutras termas. E depois, mesmo depois de abrirem, têm espaços que não estão a ser utilizados e têm zonas que estão com uma capacidade de utilização de 20% ou 17%. Isto é verdadeiramente inaceitável. E, portanto, se a área verdadeiramente em que tem que haver uma revolução, uma mudança de paradigma, é o turismo e, em particular, o termalismo. O termalismo tem que ser, efetivamente, central, na medida em que é capaz de gerar fluxos de população, mas é também capaz de gerar uma confiança e uma atratividade às pessoas para outros tipos de atividades. Isso só se faz com uma coisa muito importante. Nós, hoje, temos os equipamentos físicos. Existem e estão em condições. Nós temos uma água de qualidade singular excelente. O que é que nos falta, afinal? Se nós temos infraestruturas, se nós temos água, o que é que nos falta, afinal? E se nós temos também técnicos e pessoas que trabalham nas termas qualificadas, com experiência, amáveis, disponíveis, o que é que nos falta, afinal? Eu digo-lhe o que é que nos falta, afinal. Falta-nos ter uma gestão competente e capaz, com visão, com conhecimento do negócio, com capacidade de transformar, de aumentar e de animizar estas unidades e, ao mesmo tempo, também com outra visão técnica. Nós precisamos de uma visão técnica e científica diferente. Nós precisamos de nos inovar. Nós precisamos de nos transformar. Nós, hoje, temos que olhar para o termalismo como, naturalmente, com uma relevância e uma importância grande na área da saúde, mas sem esquecer de outra coisa mais importante, que, para nós, é um instrumento absolutamente decisivo para o nosso futuro e para o nosso desenvolvimento. Das duas, uma. Ou nós acreditamos verdadeiramente que o turismo e que o termalismo é decisivo para o Conselho, e somos consequentes, e fazemos todo o investimento, e fazemos toda a transformação na gestão, na organização e na competência técnica, ou então, se estivermos tudo na mesma, não vamos lá de nenhum. E esta é uma área absolutamente decisiva. É preciso ser capaz, é preciso ter coragem de fazer transformações, de fazer mudanças, porque, perdoem-me que lhe diga, mas é assim, se nós sabemos que não funciona, algo temos que mudar. E, para que a mudança aconteça, nós temos que fazer de forma diferente. E fazer de forma diferente, em muitos casos, implica fazer de forma diferente com pessoas novas, com novas ideias, com novas competências, com novas capacidades, com nova capacidade de organização, de motivação e transformação. Nós temos que fazer as coisas de forma diferente. E, para fazer as coisas de forma diferente, temos que ter essas pessoas que possam protagonizar essas mudanças. Falou, então, ainda de pessoas. O Nuno vai ter que se rodear de muita gente. Aliás, isto são umas eleições autárquicas também. Não é só para a Câmara Municipal, mas também para as Juntas de Freguesia. Já tem mais ou menos traçado o perfil das pessoas que quer que o acompanhe, então, nestas eleições e depois nestes quatro anos se for eleito. Nós temos isso muito claro. Muito claro. Eu acho que tem de ter duas características absolutamente essenciais. Duas características absolutamente familiares. Uma de índole mais pessoal, ao nível da sua credibilidade, da sua idoneidade, tem de ser pessoas de bem. Homens e mulheres de bem. Homens e mulheres bons. Antigamente, a sociedade e os conselhos eram governados pelos homens bons. Eram só homens. Mas nós queremos homens e mulheres de bem. Esta é a primeira característica. E para ser homem e mulher de bem, tem de ser homens e mulheres que sejam honrados, que sejam credíveis e que possam ser perfeitamente escrutinados. Esta é uma característica fundamental. A segunda característica é conhecimento, experiência e competência. E, portanto, o que nós queremos fazer é que a Câmara, o Executivo Municipal, a Assembleia Municipal e as equipas das Assembleias Freguesias sejam pessoas que tenham estas duas características que são fundamentais. Porque se as pessoas forem pessoas de bem, se forem homens e mulheres boas e tiverem experiência e competência, primeiro vão ter o reconhecimento dos seus pais, dos cidadãos, das pessoas e depois vão estar muito centrados e muito comprometidos com aquilo que é verdadeiramente e fundamental, que é que nós queremos que Chaves tenha futuro. Nós queremos que Chaves, Chaves Cidades, Chaves Conselhos sejam uma terra em que as pessoas se sintam bem, que gostem de morar, que gostem de estar, que gostam, mas ao mesmo tempo não sigam a se gostar. Também tem que ser uma cidade e um conselho em que as pessoas tenham oportunidades, em que se gerem essas oportunidades e essas oportunidades são fundamentais para fixar as pessoas. Porque os jovens só ficarão no território, neste ou noutro qualquer, se surgirem oportunidades. Apesar de gostarem muito da sua terra, é fundamental terem um emprego. Então, e se for eleito, qual vai ser a sua primeira medida? Eu quase me atrevi a dizer que são duas. As duas primeiras, então? As duas primeiras. A primeira acho que é uma absolutamente decisiva. Nós precisamos melhorar a nossa autoestima, nós precisamos melhorar a imagem desta cidade. Olha, a primeira coisa que eu mandava fazer era limpar e lavar e arranjar esta cidade e torná-la aprazível. Com cor, com vida, com animação. Porque também é um fator de atravatividade e é um fator de autoestima para todos nós. Se nós estivermos num sítio que nos sintamos bem, nós sentiríamos-nos bem, mas também quem nos visita também nos sentir-se é bem. A segunda? A segunda. Esta, como já percebeu, mais numa dimensão simbólica e daquilo que é a nossa autoestima. A segunda, naturalmente, que seria lançar as bases para a criação de um fundo de apoio ao empreendedorismo, no sentido de fazer a tal inovação, a tal modernidade, aquilo que não são os nossos produtos e que são os nossos recursos, quer na área termal, mas também quer na área agrícola. Eu penso que há muito trabalho a ser feito aí e bons exemplos têm surgido aí na área do vinho, mas temos que transformar também toda a área agrícola florestal, porque com certeza que temos muitos recursos para serem aproveitados e muitas pessoas têm essas capacidades. Temos é que lhe darem um porrãozinho. Uma aposta nos sabores e nos saberes do Conselho, não é? Nós temos que apostar nos sabores e nos saberes, mas não apenas no folclore. Nós temos que apostar nos saberes, nos sabores, nas competências, numa visão inovadora, numa visão moderna, mas não numa lógica do folclore. Nós temos que, numa lógica do fazer, numa lógica do investir, numa lógica da continuidade. E, efetivamente, nós temos que mostrar às pessoas, aos jovens, aos menos jovens, que nós acreditamos nas pessoas, que nós acreditamos que nós somos capazes, que eles são capazes, que os jovens tenham os conhecimentos à vontade para transformar, para gerar, para transformar esta terra e esta cidade. E nós só o podemos fazer se acreditarmos neles. Temos verdadeiramente acreditar neles. E um sinal que acreditamos nas pessoas, acreditamos nas nossas capacidades, é colocar alguns recursos, naturalmente com medidas, com regras, salvo o ordenamento de interesse público, os fundos públicos, naturalmente, mas a Câmara tem que ser parceira e tem que estar comprometida. Ela tem que ser a luz, tem que estar à frente nesta caminhada. Nuno, muito obrigada por ter estado presente e que estão aqui nestes estúdios da Sinal TV. Esta, então, foi a entrevista a Nuno Vaz, o candidato do Partido Socialista de Chaves à Câmara Municipal Flaviense nas próximas eleições autárquicas. Quanto a mim, é tudo. Obrigada por nos ter acompanhado. Obrigada.